Estou num dia tão triste da minha vida, que não é o Renan, tá? Um ex meu. Ah, identificaram ele como o Desip, mataram, carbonizaram esse Rio de Janeiro, tá? Assim, cara... Deslacerada, eu tava no chão. O Batata foi lá, conversou comigo, porque ele foi um homem muito bom na minha vida, assim. Me ajudou muito, muito. Tremendo a covardia que fizeram com ele. Muita covardia, ele não merecia isso. Não merecia isso. Meu Deus do céu, não merecia. Eu tô só, só misericórdia de Deus, vocês não têm noção. Como eu tô, mas tem que vir pra rua, né? Tem que trabalhar, tem que fazer minhas coisas. Mas eu tô assim, despedaçada. Eu não consigo compreender até quando. Até quando a gente vai perder o direito de ir e vir, sabe? Cara, ele não merecia isso, não. Ô, meu amor, um beijo. Uma pessoa que a gente gosta, é muito complicado, sabe? Olha, antes pintou já comigo, pintou. Mulherengo, igual não sei o que, mas eu amava ele. Ele tinha um ótimo coração e tipo assim, me ajudou muito. Até hoje, quando eu precisei de um dinheiro pra comprar umas mercadorias pra mim, ele foi lá, me emprestou o dinheiro. Depois eu devolvi a ele. Pô, semana passada ele tava lá em casa. Você tem um lucro? Ô, meu Deus, que lucro. Independente de briga, de qualquer coisa assim, é um sentimento, né? Eu vou guardar com todo amor e carinho, porque ele foi muito especial pra mim. Meu Deus, que homem. E guardar só as coisas boas, né? Porque ou se tem coisa boa. Ai, 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 gigante. Que saudade. A gente era um caso que não tinha fim. Porque ele arrumava outra pessoa, eu arrumava outra pessoa, aí não se via, se bloqueava aquela coisa. Aí terminava, voltava. Aí terminava com o olho e já voltava. Gente, meu Deus do céu.